também olha hoje temos o nosso quadro mãe de quem mas gente como você é nova menina você é muito nova gente hoje o quadro é irmã de quem é irmã mas não eu não abro mão não abro mão mas é mãe mas parece irmã mais nova de quem você muito linda muito bonita você teve muito cedo 20 anos 20 anos na verdade nasceu em junho em setembro eu fiz 20 bem nova mesmo é na minha cabeça ela era mãe de algum bebê recém-nascido de novela já estava pensando quem pariu a is valverde pariu na novela aqui podem chamar sempre participar porque minha autoestima é autoestima já está lá em cima é muito nova é muito nova e ao mesmo tempo muito presente na vida dos seus filhos né sim você tem três filhos 33 filhos e idades bem distintas é 25 21 e 11 25 21 você foi corajosa começar tudo de novo é a de 11 do meu segundo casamento é que estava com dois filhos porque o pai merecia muito ser pai era solteiro então é aí eu sondei bastante não merece então tem uma menina tem uma menina porque eu estou tentando adivinhar se o filho ou filha já que eu não sei é famoso é o mais velho ou mais velha do meio ou a menor a caçula porque malhação tem ele que foi de cio toda novela tem que foi de cio agora pois é essa é a gravidez da pessoa da pessoa da cria da cria porque a cria da gente a cria a gente não é pode ser homem e mulher então vou falar a cria para melhor é é muito novinha e foi uma gestação tranquila que você teve da cria tranquilíssimo foi tranquilíssimo tranquilíssimo assim eu tá aí foi na última semana a barriga foi muito grande né ficou é porque a posição no tamanho foi bem barriguda é olha que menina a gente a gente eu era uma adolescente não você continua você continua eu vou te eu era muito menininha e como que era sua cria assim de bebê olha isso era uma cria tranquila assim quer dizer de mamar dormir olha era uma cria tranquila só que muito colo sabe é só dormia no colo aquela coisa de a cria mimada é só domino colo até grande mãe vem me cobrir então é um dengo de cria é mas ao mesmo tempo assim muito sempre foi é precoce muito à frente sabe fazer coisas vou te dar um exemplo aniversário de um ano da minha cria chica um ano literalmente um ano todos os presentes que recebeu picado de verdade de verdade gente uma criança de um ano vinha da cria mesmo do jeito né não e se expressava mesmo e andou cedo falou falava muita coisa com um aninho essa aqui é mimada até hoje a gente não não é mimada chamada de um ano negativo por exemplo se eu tô junto mãe faz isso é um beijo só é entendeu quando né agora já vive longe tal mas se eu tô perto aí você faz aquilo que eu gosto você faz e eu adoro mas é um carinho é um cuidado eu amo eu amo eu amo que me peça sabe aquela coisa de você ainda ter aquele cuidado eu adoro a gente fala a gente olha pra filho você faz assim gente não parece tem tantos anos gente eu tenho essa sensação rápido muito gente o tempo tem asa é um jato olha sinceramente eu olho e é engraçado porque pode ter a idade que for eu tenho de 25 de 21 de 11 pode ter a idade que pô você olha meu bebê mas não faça um filme rápido assim tu 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 passa passa olha só então olha coisa mais forte isso e olha se amamentou bastante amamentei a cria a cria em em destaque foi até os dez meses até os dez meses é depois eu aumentei até oito meses e eu uma outra cria porque a gente não pode dar muita dica tem que 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 foi menos assim foi até cinco meses só eu tô achando que é um menino porque a troca de cá sabe porque a gente não conta pra ele quem é eu tô bem se é sai aqui é bem detetive normalmente quando a menininha assim tipo antes de um ano já se fura a orelha mas também que não tem mãe que não fura minha sobrinha não furou em mãe que não fura a minha sobrinha a tatiana furou o a orelhinha da isabela só com dois anos e pouquinho eu fui na minha orelha com sete anos viu tese por água abaixo a minha tese pode dar água abaixo furada você tem ciúmes da sua cria não eu não tenho ciúmes de relacionamentos geralmente assim nem das minhas crias nem de eu 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 estirpo ciúmes dos meus relacionamentos claro a que existe aquele cuidado aquela coisa mas ciúme eu acho uma coisa que não prejudica de você olhar para sair não gosto dessa pessoa não a minha cria não 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 tenho me dou super bem com as namoradas com os estes super bem eu sou super de boa eu sou uma excelente sogra gente de quem sei que você é eu sou virginiana do último dia de virgem 22 já tô com o pezinho lá em libra né é porque a virgina é tão certinho assim e querendo controlar como não 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 sou não sou não sou olha que doido arrasou não sou você assistia muita novela muito programa de tv com a sua cria você queria ser famosa desde pequena essa cria sempre fez show dentro de casa desde pequena sem saber que era artista mas eu tenho uma outra opção também são eu acho que eu sou uma gente eu acho que eu sou uma fábrica de artistas olha essa cria além de eu posso falar o que faz além de atuar canta outra cria também canta e e outra cria é artigem todo mundo é artista sabe assim mas a sua família atuando como artista só só é só mesmo essa figura a figura foi ótima gente ela é ótima desse desafio porque o que teve de mãe que já veio aqui e soltou no meio mas eu falaria viu que quando a gente se empolga e relaxa pois é eu posso relaxar tem que pensar o tempo todo aqui que não dá mas a sua família tem muitos artistas quer dizer que as crias vieram assim de uma genética de artista olha a família do pai dele é uma família bem artística pessoas que assim ninguém atuando tal mas todo mundo toca e são autodidatas o pai dele canta eu ea gente cantou em banda durante oito anos é desde dois anos ele está dentro de estúdio e tal e o meu a outra cria irmão dele é você já falou que ele é menino tem um irmão que ele e a menina que droga gente mas agora tá tudo bem agora a gente tem que ter querido ganhar ah não as pessoas falam o nome não 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 vou falar o nome de jeito nenhum então é canta também divinamente então você canta o pai dele já mostrou a foto dele pequenininho foi mas aí não tinha nem como ser menina né porque com esse cabelinho eu entendi não mas tinha a cara de mim não é tinha a cara de mim tinha surfichinha surfichinha era era surfichinha assim olha o cabelo branco clarinho de tudo e era ateiro ele de criança não aquele de aprontar não não era bonzinho bonzinho meus filhos eu sou uma mãe muito brava ah mas eu também sou e os meus filhos eram ateiros demais eu sou uma mãe muito brava então é os dois primeiros assim é rédea curta é rédea curta a única arte por exemplo uma vez riscou uma parede assim perto do berço eu dei a bucha na mão e fiz limpar sim porque sujou limpa nunca mais sabe e não pode tal eu sou daquelas lugar de desenhar no papel eu sou daquelas mães que com o olho já sabe e eu pego muito pesado no início pra quando já tiver com 5 6 anos tá tranquilo só seu olhar assim já aí essa criei fala assim não quando você tranca os dentes e arrega o olho acabou mas agora você não precisa falar mais nada acabou o negócio a gente sabe que o negócio tá pegando não adianta e os filhos crescem mas a gente tem aquele olhar 43 tenho que quando já sabe que tá fazendo alguma coisa que foi aquilo que a gente ensinou pode ter idade que for pode casar pode estar com namorada vai continuar sendo meu filho e eu quero saber se as pessoas de casa tem pitaco manda pra mim no instagram eu vi que alguém já falou no instagram do mulheres aqui alguns pitacos manda pra mim no arroba fefito já já eu leio pitaco o simar me diz que já acertado jura e faz um tempinho sério olha acho que você é conhecida deve ter gente que vai lá e fica fuçando as redes tem quem acompanha ele sabe quem eu sou então foi de imediato é quem acompanha ele no colégio não ele assim bagunceiro não era não quando já tava adolescente foi pra diretoria ah não é de vez em quando mas sabe ele tinha uma forma de contar as coisas que ele apontava que eu não conseguia ficar com raiva ele era engraçado contando engraçado assim pra você ter uma ideia ele já tava no hoje é nono agente porque né eu sou da década de 70 mudou então ele estava no nono ano que era oitava sério é é exatamente gente é porque a gente né a gente sabe da oitava série primeira colégia é o segundo e terceiro ele tava no nono ano e aí ele ele falou chegou em casa eu tava fazendo arroz tava no fogão mãe você não sabe o que aconteceu eu falei o que que aconteceu ele é o seguinte eu e meus amigos a gente queria dar uma volta sair da escola um pouquinho eu falei mas como assim sair não a gente queria dar uma volta mãe sabe aí eles não deixaram obviamente a gente pulou uma janela encontrou um lugar e pulou mãe você não quer dizer aí já tirou o foco do erro sim porque foi assim passou um foi um passando exatamente a gente a gente ia voltar mãe era só no recreio tudo muito apertado aquele pátio e tal eu falei mãe você não sabe o que fizeram o cara foi pegou o carro e foi atrás da gente mãe eu cheguei na escola de volta como meliante eu me senti dentro de um camburão dramático ainda não e ele contando no final eu já tava rindo porque quer dizer tirou o foco esperto né ligeiro né porque eu sabia que eu ia ter que assinar uma ator minha filha se colocou na narrativa dele já era aí não porque mãe a gente já ia voltar o cara precisava pegar o carro e chegou e eu me senti humilhado entrei na escola saindo do carro todo mundo olhando só faltou o tema quer dizer a gente sempre foi um ator mesmo né pois é pra você encarnou o personagem olha mas era muito lindo de mamãe não era continua assim se continuar que nem você deve ser bem gato deve ser mais legal aniversário de 5 anos é o ronaldinho olha os dentes não é ronaldinho ronaldinho é que eu vi os dentes patatinho patatá não é pois é aniversário de 5 anos e quando que você percebeu que de fato ele ia tomar esse rumo de vida profissional não percebi né não percebeu não tomei um susto porque nunca se falou dentro de casa eu quero ser ator e isso nunca passou na cabeça dele também pra ele foi por acaso? foi gente foi por acaso a parte ele começou na parte musical entrando num reality show e não era assim vou pelo musical mas na verdade quero fazer as duas coisas não ele não queria nem se inscrever no pra fazer foi o pai que insistiu olha que legal olha caiu de paraquedas era big brother? literalmente não não era fazenda? não era fama? não hum era reality show específico assim? de música? de música era o ídolos? sim hum teve um monte de gente que foi pro ídolos você já tá afunilando tô começando a afunilar mas isso é muito legal quer dizer ele foi aproveitando as oportunidades que surgiram é e foi se encaminhando a questão é estar no lugar certo e na hora certa mas ser bom pra isso né? sim claro nada sem milagre sem milagre não mas eu não tenho dúvida que tava meio escrito nas estrelas né? ele foi muito julgado no reality show as pessoas gostavam dele ou ele era meio vilãozinho ele teve muita oposição no reality show você sofreu enquanto ele tava no reality show? ele começou a pipocar fã clube pra ele de tudo quanto é lugar muito carismático ponto e você sofreu com a exposição dele? você torcia muito? eu sofri por não poder participar eu trabalhava e vendia carro nessa época lá em Vitória então eu não pude eu vi em dois programas só e eu sofria porque eu tinha que ver de longe não podia estar acompanhando mas era muito surreal gente meu menino seu bebê meu menino na televisão é sabe? é tudo muito surreal depois vou fazer novela hã? como assim? me deu uma crise você não tá entendendo me deu uma crise de choro eu fui embora da concessionária quando eu soube que ele ia começar a fazer novela mas você é meio leoa? eu sou total leoa então e quando você abre um site e você vê alguma fofoca do seu filho isso te incomoda assim profundamente ainda mais principalmente com aquela fofoca maldita que você fala assim mas ele não é isso como falar isso do meu filho? existem dois seres humanos que obviamente eu não vou citar o nome mas que eu espero não encontrar porque eu sei que não gostam dele pelo menos só falam mal a conta pra gente que aí a gente evita o encontro não eu não gosto de jeito nenhum imagina eu não vou dar esse bop você acha? se não gosta vai falar? não vou e que porque inventam mesmo inventam não exageram não pegam uma situação não aumenta né? inventam ele já sofreu muito no início sofreu mesmo porque é muito louco isso né? você se vê no meio daqui a pouco as pessoas estão inventando coisas a seu respeito e você não sabe como lidar ele é namorador? pras pessoas inventarem coisas a respeito dele? ele não é namorador porque ele gosta de namorar mas não é uma coisa de ta 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 não fica pingando exatamente ele gosta de relacionamento mas também é novo né? ah eu também gosto quem não fala sério mas é uma pessoa comum é normal é normal exatamente quer dizer as pessoas acham assim ai de televisão então eu faço mas ele é de televisão não pode fazer a gente é muito cruel sabe? e como a gente não tinha ligação nenhuma com o meio artístico meio de tv de nada a gente vai aprendendo a lidar é muito difícil quanta gente foi te pedir dinheiro emprestado depois que ele ficou famoso? quanta gente o que? foi te pedir dinheiro emprestado depois que ele ficou famoso não até que até que essa cara de pau assim a vizinhança foi muito maldosa mas olha aqui ladrão entrou na minha casa quando deu uma estourada achando que que tinha muito que bizarro entrou mas assim foi notório foi quando estourou entrou e eu não sei o que as pessoas acham né? é que acham que é surreal pois é acho que é surreal tem 3 gatos pingados que ganham muito e eu acho que todo mundo todo mundo tava em televisão pôr no mesmo balaio que todo mundo ganhou foi pra televisão sentou no pote outro não sei o que eles acharam que eu ia encontrar na minha casa entendeu? milhões de jogos de repente um baúzinho com sabe de nada inocente né? na época o meu marido que já faleceu entrou entrou em luta corporal ele era professor de judô com o cara o cara pegou uma faca na minha casa foi bem tenso foi bem tenso e eu estava com ele ah você nem tava em casa? não tava em casa só a minha filha mais nova que tava gente que pesado né? foi bem tenso você assiste as novelas que seu filho pode assistir? eu assisto essa não, não vou falar pode estar no ar agora pode estar no ar pode falar a novela pode falar pode a novela pode pode falar a novela pode pois é essa novela é uma novela das 18 Novo Mundo que é uma delícia de novela eu adoro novela das 18 eu faço faculdade a noite então eu tô na correria pra poder sair pra faculdade você tá fazendo faculdade do que? eu faço jornalismo ai menina desiste em quanto é tempo? porque desiste em nada não mentira é um curso incrível eu fui muito feliz de fazer pois é e pra mim é uma realização muito grande porque a minha primeira graduação eu comecei geralmente Kátia por onde as mulheres estão terminando eu comecei pelo final sabe? tendo filho família e agora tô mas é bom porque você pegou todas as fases exatamente dos filhos curtiu os filhos agora sobra mais tempo pra mim o que eu gosto de fazer? o que eu quero ser? isso é sempre uma oportunidade então assim pra minha realização essa não é a minha filha meu deus e tal eu não posso fazer hoje assisto assisto eu adoro novela das 18 são as minhas prediletas e ele é ótimo tá demais a novela é um sucesso gente a novela é um sucesso e é o maior sucesso do horário dos últimos 4 anos é uma novela de época e assim tá demais e outra porque ela é divertida ele também faz um personagem que cativa muito legal acaba sendo muito legal bem desconfiado seu filho já namorou famosa? sim mais de uma? sim eu acho que eu sei quem ele é essa novela tem um monte de ator tem mesmo vou até ver no instagram quer saber? a maior parte do elenco é um elenco da faixa etária do filho dela não é verdade? é verdade tem muito novinho tá verdade e atores namoram artistas artistas namoram artistas mas nem todos da novela foram pra um reality show é verdade tô pensando ó tô aqui investigando ah que foto fofa vamos ver se você vai adivinhar você disse que acha fala que a gente fala se é ou não é ai gente mas ai se eu adivinhar ué pra adivinhar eu acho que quem é ai eu posso falar se ele acertar eu falo pode pode falar eu na verdade tá eu não vou nem dizer quem é não tem que dizer quem é eu só vou fazer uma pergunta tá você vai me responder se é ele explicando a minha pergunta pode ser? pode pode ele tem um nome que é bem complexo e por que você batizou ele com esse nome? é boa pergunta porque esse nome é diferente menino ele tem um nome complexo é todo mundo no instagram acertou todo mundo acertou mas da onde você tirou esse nome? esse nome esse nome é uma história até interessante eu me apaixonei primeiro pelo nome esse nome é o nome do pai dele ah o nome do pai dele ele não é júnior ele é filho eu também sou filho você é filho e o pai não queria colocar júnior porque falou não vamos chamar de juninho e tal e eu já tenho meu irmão juninho vai ficar dois juninhos na família e tal mas eu me apaixonei primeiro pelo nome você acredita? eu quando eu era adolescente gente eu era mesmo adolescente é uma pessoa é uma pessoa é um ser a parte é um ser a parte eu pensei em colocar uma novela é a idade a gente entrega uma novela bambolê tinha um personagem que chamava Aligator você ia por Aligator? Jacaré ela queria chamar o cara de Jacaré gente eu falava gente eu vou colocar o nome do meu filho de Aligator eu queria coisa diferente Aligator eu queria colocar o nome diferente graças a Deus você não pôs Aligator que soca dele que apareceu uma outra coisa para eu colocar mas eu uma amiga minha falou o nome dessa pessoa porque conhecia ele e tal eu falei como é que é o nome? apaixonei pelo nome escreve pra mim gente escrito é mais assustador do que falado parece um palavrão escrito é mais assustador é grande é grande e você não tem... com letras por que que essa letra tá aqui né? tem dois ós dois ós eu nunca entendi porque tem dois ós menina pois é e foi a menção do avô dele ah foi o avô? do pai do pai foi? é então eu me apaixonei primeiro pelo nome um ano depois eu fui conhecer o pai namorei o pai como que eu não ia colocar o nome? sério ela escreveu o nome no papel então você não tinha nem namorado com ele nem nada? eu cheguei a minha amiga que história a minha amiga escreveu o nome do papel e ela conhecia já nele? eu me apaixonei ela conhecia ela falou que nome diferente ela falou do nome e tal que eles já tinham ficado e tal coisinho de adolescente eu falei escreve esse nome pra mim na hora que ela escreveu eu cheguei em casa e minha mãe lembra disso eu falei mãe vou colocar esse nome no meu filho gente do céu mas não um nome tão incomum eu gostava de coisa diferente você vê que era coisa de época aí um ano depois conheci o pai começamos a namorar tinha que colocar o nome gente será que é coisa de época né? isso era anos 80 se fosse hoje minha filha pegava o nome já jogava no facebook já achava já dava cutucado evitava assim um ano de atraso não mas vou dizer esse nome pois é porque não tem nome de décadas tem o meu filho mais velho nasceu em 87 é Thiago tem 500 mil Thiagos fazendo 30 anos tem tem exatamente tem nome de décadas o seu filho o meu segundo filho Felipe em 92 mil Felipes em 92 mil Felipes o seu mal é exclusivo é mas uma vizinha colocou eu fiquei tão eu fiquei tão brava a vizinha colocou gente vocês não tem noção colocou e escreveu direitinho igual copiou gente olha onde eu morava no bairro Santo Antônio e Vitória gente eu fiquei muito brava eu falei eu não acredito mas que cara de pau como assim que colocou o nome do meu filho tipo assim era uma patente era exclusivo era exclusivo como assim colocou o nome do meu filho e escreveu igualzinho nem errou porque porque podia ter errado né que absurdo eu fiquei tão brava entendi a mal né não tem um bom ouvido põe uma letra não é coloque escreve de qualquer jeito escreva do jeito que ouve mas não ela escreveu igualzinho e a idade é péssimo então existe um outro ser com esse nome com esse nome gente existem dois com esse nome no mundo existe mas o apelido não vai ser o mesmo não quer dizer não sei né nunca foi chamado o pai dele sempre foi chamado pelo nome mesmo criança pelo nome completo aham mas até quando em casa ele nunca foi chamado pelo nome não sempre pelo final do nome mas até quando o avô né dele ia dar bronca chamava pelo nome completo sim é ai muito longo é sempre foi o pai né o filho sempre teve o apelido é mais rápido porque chega mais rápido não tem como né gente se ele tiver um filho vai que ele propaga e põe neto é já pensou não acho que minhas noras não vão fazer isso vai saber minha nora ela se apaixone minha nora no caso atual é minha nora não vai fazer isso não gente não vão fazer isso não faça tá por favor querida chega já deu já volta e ai vamos saber direitinho com a Erika quem é o filho dela vou te adiantar o seguinte tem muita gente que já acertou e ele é uma sim Fefito será que você já acertou quem é ele gente 99.9% de certeza ele é o boy magia e todo mundo é fã dele então vamos ver uma foto dele adolescente pra ver se ele tá parecido já vai já entrega de uma vez ah é o chai mas menina o nome é complexo é é robert chai gente robert chai eu sei que falava rubert chai até porque tem dois ós porque dois ós agora me diz pra que tanto ó então mas o pai também tem os dois ós tem os dois o avô também não o avô o nome do avô é salustiano de ah gente olha pelo amor de deus eu sou uma fábrica de oh minha cri não fábrica de filho bonito olha lá o de óculos é o pai do meu neto o Henrique Henrique o pai do meu neto é bom é pai do meu neto pai do meu neto foi pai com 20 anos você já é avó mesmo eu sou avó eu sou avó gente repetindo essa história né como você cedo meu netinho tem um ano e vai fazer um ano e dois meses como é o nome dele né Pedro 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 meu deus que coisa mais linda delícia ele tava bebezinho tá com um ano e dois meses muito lindo então quer dizer que o chai te enlouquece desde pequenininho já com essa veia de ator é o chai era uma figura dentro de casa gente uma figura mesmo e quando e o chai saiu muito cedo né com 18 anos e a casa ficou vazia por que ele com esse movimento ele enche ele enche a casa porque é tanta história tanta coisa tanto ele é muito assim sabe sempre tem é hiperativo ele 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 não chega a ser hiperativo acho que hiperatividade é aquela coisa mais de mas ele tem uma inquietude pra criar uma inquietude criativa ele sempre em casa tá com violão na mão mãe já te mostrei essa aí canta não essa eu não conheço e essa daqui não essa eu não conhecia ainda então tá sempre compondo tá sempre criando faz o que ama né oi faz o que ama faz o que ama então não é hora de trabalho é hora de descanso é tudo vida não é vida não existe isso essa coisa de e sempre foi assim muito muito de ver muito criativo muito criativo agora é que deve ter sido uma paciência na época do rebelde que eram muitos dois atrás deles na época de rebelde foi loucura foi loucura e ainda porque as meninas seguem por todos os cantos né foi loucura todos os cantos e ele era muito atencioso ele após os shows aqueles shows que eles fizeram pelo Brasil todo e tal aí ia pro hotel já tava aquele multidão mas ainda tira fotos em camisa e elas acabam muito lindo né é sério eu babo gente eu babo e eu que fiz olha você agora e eu que fiz essa coisa linda fez bem eu tava inspirada tava nos três tava inspirada tava 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 e o neto também foi bem inspirado foi bem feito olha que beleza o Henrique fala assim mandei bem não mandei mãe mandou bem meu filho mandou cedo também mas mandou bem né mandou bem mandou bem Shai mandou um recado pra gente vamos ver? vamos ouvir pra você que ainda não acertou quem é essa gata linda maravilhosa está aí no programa com vocês é minha mãe com muito orgulho um beijo pra todos que estão assistindo o programa e um beijo pra você mãe te amo muito ai meu amor não é o bebê da mamãe mais lindo? é claro que é o bebê da mamãe 25 anos agora você tava em dúvida tava não que eu te conheço não eu já tava quando eu falei do nome eu já tinha certeza é no nome você já tem não tem dois Robert Chas no Brasil quer dizer agora sei que tem mas achava que não pois é existe o pai né eu acho que depois do sucesso que o Shai comeu só faz isso lá atrás já deve ter vários pelo Brasil menina tem uma super fã dele que eu tenho muito carinho por ela ela é fã desde 2010 a Grazi tá grávida vai pôr? ai ela falou meu namorado não quer deixar de jeito nenhum eu falei é claro ele tem juízo garoto e eu vou falar com o Shai o Shai vai te aconselhar a não fazer isso coloca outro nome ela é uma querida mas ele curte o nome? Robert Shai nunca sempre curtiu sempre curtiu nunca teve problema com o nome nada nada ele sempre foi muito ele é muito sossegado né nesse sentido muito de boa né ele sempre foi muito seguro de si sabe nunca o nome nunca foi problema as pessoas perguntam já sofreu bullying por causa do nome? nunca sofreu dentro do pessoal da minha casa sério você vai colocar esse nome desse menino? já coloquei gente já tá registrado acabou agora você disse sempre foi Shaizinho sempre foi Shaizinho? pra mim até hoje as fãs hoje muitas chamam ele de Shaizinho porque né antes era Shai, Shai, Shai Suede aí eu comecei apareceu e tava falando Shaizinho ai que bonitinho Shaizinho ai pronto todo mundo chama de Shaizinho é Shaizinho não tem como agora que Shaizinho gosto de comer e comer bem porque ele se cuida também né é olha o que eu eu Daya Césio quer de César né então honra quem tem honra a Laura está fazendo um excelente trabalho na vida do meu filho a Laura Neiva que é a atriz também Laura Neiva ai que eu amo de paixão minha norinha linda ela se alimenta muito bem e porque o Shai nunca foi de comer era daqueles sanduíches sem alface, sem tomate sem verdes é então hoje ele come de tudo se alimenta super bem que legal se alimenta muito bem mas é é um pouco de culpa minha mesmo porque eu nunca fui de muita verdura e tal hoje também mudei mas é mãe que ensina a filha a comer né apesar que eu sempre comi muito legume, fruto e verdura e meus filhos não comem muito não é comiam na marra agora que também não moram mais comigo comem outras coisas pois é olha o Felipe e o Shai está se alimentando muito bem tá mas graças a Laura Neiva então você vê eu tenho que nossas noras pois é não é dão continuidade a fazer aquilo que as vezes a gente não conseguiu fazer pois é é verdade por isso que a gente tem que ser boa sogra gente mas eu sou uma boa sogra eu sou assim sem falsa modéstia mas eu aprendi a ser uma boa sogra com a minha primeira sogra a avó do Shai ela era legal eu amorei junto com a maravilhosa somos um amor até hoje olha que legal dona Ruth beijinho beijo dona Ruth é um amor volto já quando nós vamos pra cozinha fazer o prato predileto do Shai Santo tem um prato que a gente não tem nada demais mas ele come aquilo que nossa que delícia filho né mas é prato que remete a gente boas lembranças né eu acho que sim não tem que ser complexo tem que ser gostoso olha isso em que das vezes oh oh i i